Música Associadas e associados, eu gostaria de dizer algumas palavras a respeito da unidade de lazer da AFPESP Lindóia. A associação está trabalhando firmemente para tentar concluir reformas que foram iniciadas em 2020, quando houve a interdição daquela unidade. Recentemente, a gerência da unidade e a coordenadoria de obras, responsáveis pelas vistorias técnicas, fizeram um estudo. Muitos dos procedimentos administrativos dependem de tramitação junto aos órgãos responsáveis, tais como a Prefeitura Municipal de Lindóia e também a Agência Nacional de Mineração. O que vem impedindo a AFPESP de definir um prazo certo para sua reabertura. Além disso, a unidade fica ao lado do Rio do Peixe, o que caracteriza boa parte da propriedade como área de proteção permanente. Essa especificação do Código Florestal limita a execução de obras sem autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Veja quais são os serviços e projetos em andamento. Todos se recordam que naquele local funcionava um camping. Portanto, nós devemos atualizar toda a documentação junto ao corpo de bombeiros. Fazer totalmente a cozinha, inversão da sala de jogos com o novo almoxarifado, a construção e montagem de câmara fria, instalação de novas salas de televisão e carteado. Atualmente, esse espaço vem sendo ocupado pelo almoxarifado. A adequação do sistema de drenagem de águas pluviais, automatização dos portões, remodelação do spa e da academia, instalação de botões de emergência nas piscinas, melhorias dos pontos de acessibilidade, construção de estacionamento de descarga e a perfuração de um novo poço artesiano. Além disso, nós devemos avaliar e eventualmente suprir algumas árvores que correm risco de queda. A diretoria executiva quer ressaltar que a reestruturação da unidade de lazer de Lindóia tem prioridade. É fundamental, no entanto, seguir as etapas legais para que os aperfeiçoamentos sejam executados com segurança e efetividade. O nosso foco é o bem-estar dos associados e seus dependentes. O período de reforma, convém ressaltar, é necessário para que possamos entregar todas as instalações no padrão de qualidade das demais unidades de lazer. Conto com a compreensão de todos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto